Bem-vindos ao Contas Certas. Esta semana tomou posse a Comissão de Reforma do IRS. A Ministra das Finanças já disse que o objetivo não é baixar as taxas, mas o Vice-Primar-Ministro, Paulo Portas, já defendeu a descida do imposto sobre o rendimento das famílias em 2015. Será que a reforma do IRS vai permitir o alívio fiscal dos portugueses? É a partir desta pergunta que vamos conversar com o nosso convidado desta semana, Domingos Azevedo, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a quem agradeço a sua presença nesta edição. Agradeço também, como é hábito e como tem que ser, a presença dos nossos comentadores residentes, os professores João César das Neves e João Ferreira do Amaral. A nova Comissão de Reforma do IRS não se compromete com a descida do imposto sobre os rendimentos, defende que é uma decisão política. O Governo sublinhou que as grandes prioridades desta reforma são a simplificação e a proteção das famílias. Têm quatro meses para apresentar uma reforma profunda do IRS. Professores universitários, advogados, consultores fiscais e ainda o eurodeputado centrista Diogo Feio constituem a nova Comissão liderada por Rui Moraes. O advogado quis deixar claro que não cabe à Comissão propor a redução do imposto. Essas questões são questões de doforo essencialmente político. Ou seja, escrever o número de uma taxa não é propriamente uma questão... Não será isso? Defende isso, mas podia defender no caso do IRC, deu baixa do imposto. Não há nenhum português que goste de pagar impostos. Portanto, acho que aí, digamos, estaremos todos sempre de acordo. O especialista em direito fiscal avisa que uma coisa é desejar, outra é ser possível e relembra uma regra elementar. A despesa condiciona a receita, ou seja, nós temos que tomar todos os portugueses opções em termos de despesa, aquilo que queremos que o Estado, enfim, nos proporcione e isso condicionará naturalmente um montante de impostos. Maria Luís Albuquerque já tinha avisado que a Comissão não foi criada para baixar as taxas, mesmo depois do Vice-Primeiro-Ministro ter dito que esperava ser possível, a partir de 2015, iniciar uma redução faseada do IRS. Paulo Portas, que assistiu à tomada de posse da Comissão, ao lado da Ministra das Finanças. O seu mandato consiste em promover a simplificação do IRS, a valorizar o trabalho e o mérito e, por último, a assegurar a proteção da família, em particular atendendo à importância da natalidade. Para isso é fundamental, diz o Governo, consenso político e social. Se o consenso foi possível no IRC, será certamente possível e desejável no IRS. Apelo repetido por Rui Moraes, sem revelar detalhes, o Presidente da Comissão disse apenas que pode ser estudada a possibilidade de os casais poderem entregar as declarações de IRS separadas. As primeiras conclusões têm de ser apresentadas até 15 de julho. Doutor Domingos Azevedo, vê margem para baixar o IRS, eventualmente baixar o IRS em 2015? Ora bem, eu acho que antes de mais nada temos de clarificar o que é que estamos a falar. Nós estamos a falar num meio em que os cidadãos participam nas despesas da sociedade. Neste caso, o IRS. E estamos a falar, em alterarmos em 4 meses, uma reforma que levou 4 anos a fazer. Começou em 1984 com o Governo de Mário Soares, presidida pelo Professor Pita e Cunha, e que ficou concluída em 1988. Ou seja, mexer nestas coisas e ter a dimensão que é necessária ter de Estado para avaliar as consequências das alterações introduzidas e para avaliar os efeitos que elas têm na vida do dia-a-dia de um país, não é possível em 4 meses. E há uma coisa que eu acho que... A reforma do IRC, como a Comissão presida... Não é possível de maneira séria... Teve mais ou menos o mesmo tempo e também não houve grande polémica, não é? Por amor de Deus, é que não teve nenhuma reforma do IRC. Peço-lhe para não chamar reforma. Ou temos, temos que trazer um dicionário para aqui. Houve umas alterações no IRC... Houve umas alterações no IRC que visaram determinados objetivos muito claros e muito específicos para um determinado grupo da economia portuguesa e que não reformou o IRC nenhum. Não reformou o IRC nenhum. Ainda não vi nenhuma reforma no IRC. Porque nem é competitividade maior para as empresas. Já quando muito, algumas situações que poderão trazer liquidez à economia portuguesa. Que são questões diferentes. Bom, o que eu quero dizer com isto é que não vejo com um mínimo de rigor que em 4 meses seja possível reproduzir este trabalho. Agora, temos que louvar se há uma vontade de facto de se alterar o IRS no sentido de o dimensionar numa dimensão humana porque os impostos não são números. São realidades objetivas. São pagos por pessoas. E as pessoas ao pagar impostos perdem uma parte muito significativa da sua comodidade e dos seus direitos. Muitos deles, por efeito aumentar os impostos, o seu IRS, terão que tirar os filhos de estudar. Muitos deles, pessoalmente, poderão ver as suas casas em perigo, as prestações da habitação, etc. Ou seja, que haja uma tentativa por parte do governo no sentido de aliviar a carga fiscal do IRS, eu acho positiva. Ora, o que acha é que estas coisas devem ser encaradas de uma forma séria? E acho que não estão a ser encaradas de uma forma séria. Porque qual é a alternativa de tributária que vamos encontrar para a diminuição, eventualmente, de receitas que tragam na tributação do IRS? Digam-me, é um imposto sobre consumo? É um imposto sobre as sociedades? Qual é o imposto? São as receitas fiscais que nós estamos a falar. Segundo, como disse, eu apoio tudo que venha que seja capaz de trazer maior justiça fiscal. Mas agora as palavras têm que ter um sentido. E as palavras têm que ser uma expressão de vontade. E o que eu vejo muita dificuldade em encontrar é condições da nossa situação atual e no momento em que o IRS, pela primeira vez depois do 25 de Abril, é bom que isto seja dito. Eu nunca mais me esqueço que no ano de 1983, em dezembro, quando estudava nos orçamentos de Estado para 1984, o imposto que mais rendia na receita pública do país era o imposto profissional. 300 milhões de contos à altura. O imposto profissional. Mais que o próprio imposto de transações ao tempo. Com a entrada em vigor do IVA, a receita triplicou relativamente a este, ultrapassou o imposto profissional e se não dão dinheiro no primeiro ano do IVA cobraram-se logo 500 e tal milhões de euros. O que é que nós assistimos em 2014? Na altura contos, não é? Na altura contos. O que é que nós assistimos em 2014? Isso é importante não ser insensível às pessoas. O que é que nós assistimos? Que pela primeira vez, depois desse período, o IRS, o rendimento, a taxação do rendimento sobre o trabalho, que é isso que nós estamos a falar, o IRS ultrapassa a arrecadação dos impostos diretos. Isto é, do próprio IVA. Há alguma coisa aqui que não está bem? Isto é, quando, há dois anos, o seu colega me disse o governo vai simplificar o funcionamento do IRS. Vai diminuir as taxas. Disse, não, não, há uma confusão grande. Vai aumentar a tributação do IRS. E a prova estava isto. E por isso, mexer-se neste imposto, tem que haver algum cuidado. E o cuidado é que consequências é que daqui vão adivir. E há uma outra questão interessante. Neste momento, nós estamos a regredir, no âmbito da tributação sobre o trabalho, de uma forma assustadora, as situações antes do 25 de Abril. Isto é importante. Nós estamos a tributar na fonte de rendimentos. Com todas as consequências que isto tem. Porque quando eu desligo os impostos das pessoas, da sua realidade concreta, da sua realidade objetiva, das dificuldades que elas têm. Isto é, quando eu dissocio o pagamento do IRS. Há necessidade de determinação de capacidade contributiva de quem paga, eu deixo de tributar realidades e passo a tributar fantasmas. E, portanto, o que nós assistimos hoje, com a eliminação das deduções ao IRS, numa parte significativa dos escalões, nós estamos a tributar exatamente, a regressar às origens da retenção na fonte. Antes de ouvirmos ainda os nossos comentadores residentes, perguntava-lhe sobre a composição desta comissão. Não tem alguma... Eu acho que sou de pessoas. Algo a dizer, nomeadamente, a impressão do euro-deputado Diogo Feio nesta comissão? Eu acho que sou de deputado Diogo Feio, tive a oportunidade de conhecer na Assembleia da República, acho que é uma pessoa interessada nestas temáticas, e não bom, naturalmente, pronunciar-me quanto a ele. Quanto às pessoas, as pessoas que eu conheço que integram, o caso do professor Rui Moraes, o Presidente da Comissão, e diga-se-lhe a bonita verdade, algumas iniciativas por parte do Governo, por parte do Secretário de Estado dos Assuntos Cais, são louváveis na medida em que elas possam revelar este esforço de mudança. Agora, na minha opinião, são irrealistas na medida em que se desenquadram na realidade concreta. E, porquanto, não tenho qualquer referência a fazer às pessoas, nem faria, como é óbvio, acho que são pessoas competentes para executar essa tarefa. Professor César de Neves, a partir deste ponto de vista do Dr. Domingos Azevedo, de que este prazo é curto para fazer uma reforma... Primeiro começo por dizer, como é óbvio, que o que se fez na altura, na década de 80, foi uma situação de a criação de um novo imposto, que substituiu o imposto profissional, etc. Naturalmente, demoria muito mais tempo, e eram períodos diferentes. Portanto, também acho que não é comparável as duas coisas. Agora, estou de acordo com o facto de que, provavelmente, o que vai acontecer no IRS é uma coisa parecida com o que vai acontecer no IRC, e não é uma verdadeira reforma. É um ajustamento, vai-se mexer em algumas coisas, até parece que nem sequer vão mexer nas taxas, vão só olhar para simplificar, eventualmente alterar algumas regras que penalizam demasiado a família, para ser essa orientação, pelo menos das declarações que ouvimos. Portanto, não é provável que haja um ajustamento drástico, uma nova, uma revisão, no sentido estrito do termo, mas será apresentado como tal, vamos ver. Vale a pena notar uma coisa que, aliás, foi o ponto que mais me chocou nas declarações do Presidente, e ele tem razão, mas quando ele diz é o montante da despesa que condiciona a determinação do montante dos impostos. Isto é verdade, mas é dramático. Isso é verdade, Sr. Presidente. É verdade. E como não se mexeu nas despesas, como não se mexeu a sério nas despesas, nós estamos com esse problema. A consequência disto é que os impostos, de facto, estão a ter um efeito devastador sobre a economia, mas estão a ter um efeito devastador para a economia porque os impostos vão tributar aquilo que é preciso para pagar a despesa, e não aquilo que se devia cobrir. E portanto, há uma enorme quantidade de ajustamento. Vale a pena também dizer que, antes desta crise, nós éramos o país dos 15, que cobrava realmente menos impostos sobre o trabalho. não é o que está na lei, não é o que está na taxa, é o comparar os salários com aquilo que realmente se pagava de imposto, se chamava de taxa efetiva de imposto. Era a mais baixa dos 15. Porquê? Porque há um enorme fuga. No IRC, ao contrário, curiosamente, éramos os países que mais tributávamos o capital, embora, mais uma vez, as taxas não digam isso. Porquê? Porque os outros países da Europa não são estúpidos, não tributam o capital, têm medo que ele fuja. E nós tributamos o capital. E, embora haja muita fuga, acabam por ser os mais altos. Portanto, é muito importante, e a União Europeia publica estes estudos, com algum atraso, mas publica estes estudos, nas Taxation Trends, que é um relatório anual que eles publicam, onde publicam não só as taxas, e compara-se as taxas, mas depois o que realmente acontece. A razão porque o IVA subiu imenso, é porque o IVA é muito difícil de fugir. O IRC, sobretudo o IRC, mas também o IRS, é muito mais fácil de subir. A consequência disto, é como disse o Sr. Dr. há bocadinho, e tem toda a razão, quer dizer, isto vai cair depois sobre os mais, os que não podem fugir, que são os distribuidores por conta de outrem, que muitas vezes são os mais pobres, e isto leva, em consequência, a uma brutal injustiça nos impostos, que são concebidos para serem justos, mas depois de ficar à fuga, cobram pouco, e portanto têm que subir as taxas, e cobram mal, cobram sobre os que não devem. Mas a única maneira de alguma vez resolvermos este problema, é baixar a despesa. Que é para haver uma folga, para permitir os impostos serem mais inteligentes, e não serem, como têm que ser, a tirar-se como os únicos, que estão disponíveis para pagar, e nesses promenos ao máximo. Mas até esta injustiça, e não estou a ver do lado da despesa, medidas suficientemente sólidas, que permitam depois fazer então a sério uma restrituração da despesa. Professor Ferreira do Mural, partilha destes pontos de vista, desde logo esta comissão, e eu lembro que o nosso foco é aqui também um bocadinho o trabalho desta comissão, poderá de facto mudar algo de estrutural, porque até por esta discussão que estamos a assistir, vemos que há inúmeros problemas aqui na questão do IRS. Tenho dúvidas que possa ter tempo a fazer uma mudança estrutural significativa, agora pode propor coisas importantes, mesmo que não seja, digamos, uma formação estrutural. Mas há margem para propor, por exemplo, como aconteceu na Comissão do IRS, uma decisão de taxas do seu ponto de vista? A margem haverá sempre, porque penso que não é uma coisa que seja transcendente de fazer várias alternativas para a escolha política. O facto de ser uma decisão política não inibe que o trabalho técnico ponha alternativas acima da mesa. Foi o que aconteceu com a Comissão de... Mas eu, mais que as taxas, penso que é importante um estudo técnico sobre os escalões, porque os efeitos das alterações que hoje têm havido sobre a distribuição do rendimento é algo que deve preocupar, a meu ver, esta comissão. E não é uma questão puramente política, é evidentemente também com a sua dose de decisão política, mas há um trabalho técnico que a meu ver é importante fazer-se. o que é que tem resultado destas alterações dos escalões que têm havido. Está a falar da redução do salveiro de 8 para 5 escalões. Sim, sim, sim. O que é que isso implicou? Exato, o que é que isso implicou na sociedade portuguesa. Outros aspectos que me parecem importantes, aliás, foram abordadas pela Ministra quando falou das famílias e, portanto, penso que estava a referir-se a discussões que tenham a ver com a natalidade, que incentiva a natalidade, penso que isso é importante. Penso que também a questão das deficiências, das pessoas com deficiência, deve ser visto com bastante cuidado. Penso que... Sendo verdade que o atual modelo já, corrijam-se do errado, já prevê benefícios numa série de situações dessas. Sim, mas... Perdeu muito a turma. Particularmente, com respeito aos deficientes, acho que o professor tem toda a razão. Perdeu... Ou seja, o IRS tem vindo a perder a característica mais nobre que o IRS tinha, que era da sua humanização. Ou seja, o que é que nós verificámos? Isso é importante nós entendermos. Nós tínhamos a tributação celular por cédula de rendimento. Então a grande alteração... Tem razão, o professor, quando menciona, diz que o IRS foi a substituição de uma série de impostos. Foi uma alteração, uma revolução, e sim, uma verdadeira revolução no sistema fiscal português. Estamos de acordo. Mas humanizou-se o imposto. Trouxe-se o imposto para o agregado, para a família. E então considerou-se o que? Cú. Através de permitindo deduções que depois foram sendo reajustadas, que procuravam ir ao encontro dessa realidade. Agora, se o senhor professor, se os senhores professores tiverem o mesmo rendimento, se chegarem no final do ano, se os senhores professores onde vocês tiverem o azar de ter uma doença grave tenha gastado 5 ou 10 mil euros. Mas porque têm o mesmo rendimento, que é justo que paguem o mesmo montante de imposto? Se não me sobrou no final do ano o mesmo valor, como é que vão pagar o mesmo imposto? A injustiça da retenção na fonte é que trata de, quando nós despersonalizamos o imposto, isto é, o desenraizamos do contexto da família, nós estamos, exatamente como dizia há pouco, e nós passamos a tributar fantasmas e não realidades. E por isso, o grande perigo disto tudo é que nós temos abandonado uma outra questão interessante. é falado aqui pelo Sr. Ministro neste aspecto e eu espero com toda a sinceridade que esta Comissão produza alguma coisa. Mas é dito que haver uma tentativa de encontro da capacidade contributiva, porque é que o grande questão que se deve colocar em Portugal quando falamos dos impostos pessoais o que é que nós devemos tributar. Devemos tributar exatamente o enquadramento das pessoas na sua realidade concreta ou tributar rendimentos na fonte. Antigamente tributavam rendimentos na fonte. E o Sr. Professor agora levanta esta questão e levanta muito bem. A questão dos deficientes tem havido um movimento de aproximação do deficiente a um cidadão normal e não é a mesma coisa. Até por um aspecto psíquico da pessoa que é deficiente e o estado espírita que ela tem perante o rendimento e perante a sociedade. Ajuda-nos a perceber então uma coisa. Quando se fala de tornar o IRS mais justo como foi dito o que é que podemos estar a falar de que? Ou seja, que trabalho é que esta comissão pode fazer? Vamos ser sérios nisto. Pressuponha que eu soubesse quanto é que um cidadão em Bragança para ter uma vida minimamente digna para o distrito de Bragança quanto é que ele precisava de ter. Quanto é que ele gasta com o seu filho quanto é que ele gasta de gastar em roupa quanto é que ele terá necessidade de gastar em família e de criar índices que a partir desses valores então eu faria uma tentativa de encontrar a capacidade contributiva que era isto com o espírito do IRS através das deduções mas se me põe essa questão o nível de vida em Bragança não é o mesmo nível de vida em Lisboa e o nível de vida em Lisboa não é o mesmo que é em Évora e porquanto deveria haver aqui exatamente a busca de tentar encontrar é situar o cidadão na sua realidade concreta e depois aí tentar tributar isso não é um bocado utópico não é um bocado o que falou mas justiça fiscal bom o que dizia a comissão cárter já agora se me permite com esse argumento e eu fiquei assim um bocado escandalizado quando a minha espécie estudei pela primeira vez o relatório da comissão cárter é que ela dizia que a justiça fiscal era uma utopia fiquei muito escandalizado com aquilo poderá ser uma utopia mas acho que vale a pena lutar por ela continuar a perseguir esse objetivo e por isso uma das questões que nós temos primeiro primeiro equacionar é o que é que pretendemos tributar definir isto com clareza e eu penso que quando nós desenrealizamos a tributação do cidadão que através do IRS da sua realidade concreta começamos imediatamente a cometer injustiças e quando falamos em complexidades atenção a isto quando falamos em simplicidade não podemos esquecer que o imposto sobre os cidadãos é imposto sobre as pessoas as pessoas têm situações complexas quando falamos em imensa quando falamos demasiado em simplicidade podemos estar a igualizar o que é naturalmente diferente atenção e o que é naturalmente diferente é que como nos dizia tem que haver este esforço de enquadrar a tributação dos rendimentos individuais dos cidadãos na realidade concreta que o cidadão vive muito bem percebemos esse ponto de vista agora que outro tipo de soluções poderia ou poderá ou deverá ser proposta de outra maneira que problemas tem o atual modelo de IRS que devem ser corrigidos por propostas muito simples façam regressar o IRS às suas origens de 1989 eventualmente com algum reenquadramento dos escalões no sentido de lhes atribuir alguma disciplina isto é eu não posso tratar da mesma maneira uma pessoa que manda um filho estudar para Cambridge da mesma que gasta lá um rio de dinheiro em Cambridge com a deslocação do filho por exemplo com um filho que vai estudar aqui para o ISEG ou para a Católica ou para o Instituto Superior de Engenharia e por isso como é que é dizer este enquadramento que se reflita nestas questões para tentar evitar os abusos mas que se considere esta pessoa por exemplo fala-se aqui numa questão tributação das famílias acho que o que é que nós temos hoje pegamos o rendimento somamos o rendimento do marido da mulher e da esposa perdão e no caso dos filhos se forem menores ou se não tiveram atenção na fonte e pegamos nestes valores todos e dividimos por dois e encontramos então um enquadramento de taxas poderá haver situações uma das questões que é mencionada e é saber se será benéfico ou não para os contribuintes usarem o sistema de casados ou o sistema de solteiros e pelos vistos poderá haver a possibilidade de entregar em separado um casal e entregar em separado e alguns dos seus professores se calhar é prejudicado porque é muito simples se eu beneficiar só do meu rendimento estou num escalão muito alto se pegar no meu rendimento e incluir o da minha mulher que é um escalão mais baixo eu vou dividir por dois vou diminuir a minha matéria coletável e ao conjunto da matéria coletável vou aplicar uma taxa menor do que aquela que aplicaria se fosse ao meu rendimento por isso é que eu digo que estas coisas que se pretendem dizer que são fáceis não são não são e quanto mais fácil é eu costumo dizer para mim facilidade é sinónimo de injustiça e porquanto eu tenho sempre muito cuidado a usar esses termos mas por exemplo que deixar a opção que as pessoas estudem os seus casos em função dos seus casos até através do simulador caso elas podem deixar isto à opção não ser obrigatório uma outra das questões que eu penso que é interessante mas mesmo muito interessante para que tenhamos alguma justiça no IRS é repensar seriamente os escalões fazer-lhe introduzir o direito à dedução para reescalonar o encontramento do imposto na cédula familiar quanto à simplicificação simplicidade claro que eu estou de acordo nós hoje temos um mecanismo que as empresas quando emitem uma fatura tem que enviar a fatura via internet para o Estado para o Governo é uma boa medida deste Governo diga-se em abono da verdade eu sou daqueles que defendo muito a ideia do professor Sousa Franco quando tem aquela expressão que ele dizia que isto quando todos pagam todos nós podemos pagar menos um bocadinho quando são só alguns que pagam então temos que pagar mais porque pagamos por nós e por aqueles que não pagam eu pensava muito desta expressão dele quando ele falava nestas coisas mas contava a dizer a grande questão que aqui se coloca é na minha opinião fazer regressar o IRS às suas origens eu penso que nós tivemos uma reforma muito grande humana muito humana do IRS e estamos a abandoná-la a passos largos penso que esta comissão se vier pelo menos como é que dizer trazer à colação a discussão destes temas acho que já tenho eu gostaria de acrescentar uma coisa em relação a isso é que uma coisa que me está a preocupar crescentemente também é impostos sobre rendimento que não aparecem no IRS ou que aparecem como sobretaxas do IRS ou como uma contribuição extraordinária de solidariedade não sei o que e mais eu penso que as contribuições para a segurança social estão cada vez mais a perder o caráter de contribuição e tornar-se um verdadeiro imposto deixou de haver uma correspondência nítida entre as pensões de reforma e os descontos feitos através das contribuições um outro exemplo é o caso por exemplo do excesso de tributação de desconto para a ADSE que já não tem a ver com o equilíbrio da ADSE mas tem a ver já com o financiamento da despesa pública em geral portanto isso são coisas que começam a ser cada vez mais aliás é incondicional porque o imposto de sobre rendimento devia ser único e eu penso que é tempo de somar isso em conta e repor as coisas que devem estar Mas já que está com a palavra do professor Ferreira do Moral que tipo de soluções face ao modelo atual e às injustiças que ele tem e aos problemas que tem dominadamente até alguma complexidade quem nunca preencheu uma declaração de IRS Não, e há casos que são um extremo complexo que eu recordo das mais valias por exemplo Não é É um exercício de quase no fim preencher uma declaração de IRS Faça o que temos atualmente que eu estava a ouvir Permita-me só uma questão Há expressões que nós temos que as dissecar muito limpo e assim de uma maneira simples Qual é a dificuldade como cidadão tem de preencher o IRS quando você acede à página da internet o próprio Estado já lá tem quanto é que você descontou quanto é que declararam de conta ainda vai ter mais vai ter quanto é que você lá mencionou no número das faturas para a dedução do IRS ou seja isso é um papão Mas há sempre 4 ou 5 campos que dizem que estão incorretamente preenchidos ou que não estão preenchidos Claro, são as situações de complexidade O senhor Ferreira do Amaral Eu não falo tanto da complexidade de preencher mas da complexidade da gente perceber o que é que vai pagar antes de fazer a simulação que é importante saber se há partidas Mas à luz distante estamos a dizer que tipo de propostas gostava que viessem Não, eu vou ver nesse aspecto não me parece que seja necessário muito mais coisas há coisas que de facto são complexas as mais valias sei que são porque estive a ver tive que comprar e vender uma casa etc e isso na altura enfim depois acabei de perceber mas demorou deu luta mas eu não não me parece que isso seja o problema fundamental neste momento eu acho que estou mais preocupado justamente com a questão de me parecer mas isso só vendo se houver estudos nesse sentido seria ótimo me parecer que a questão dos calões distorceu bastante em termos de justiça social e gostava de ver sim o escalão máximo passou salvo erro a contar os 80 mil euros e era para e 140 mil euros e preocupa muito aquilo que o doutor ministro estava a dizer que é a questão de facto da tributação das famílias não terem em conta certos aspectos que a meu ver tem a ver até com a igualdade de oportunidades que é um dos aspectos fundamentais da justiça fiscal que tipo de proposta que tipo de recomendação pode vir desta comissão para melhorar o sistema deste caso do sistema de IRS eu me imagino que vai fazer alguns ajustamentos certamente não vai mexer nas taxas porque vai deixar isso para a decisão do governo o governo quer ser ele a anunciar coisas destas não vai ser uma comissão a fazer isso certamente fará alguns ajustamentos e até são capazes de ser inteligentes agora eu gostava de sublinhar aqui um outro aspecto porque estas coisas são mesmo muito perigosas quer dizer quando o IRS estava nas suas origens como explicou a bocadinha muito bem o IVA deu um grande assalto porque com o IRS era muito sofisticado e olhava as pessoas quebrava pouco ora o IVA subir é uma brutal injustiça porque o IVA não tem nada a ver com o rendimento o IVA é aliás o único imposto que os pobres pagam os pobres estão dispensados de IRS mas pagam o IVA cada vez que comem bom tem a ver com o rendimento no sentido em que quem mais tem é quem mais gasta e logo sim mas é a percentagem do rendimento é uma taxa muito elevada portanto de facto para ser o mais justo o IRS ficou mais sofisticado entrou mais em conta mas como a carga caiu mais sobre o IRC sobre o IVA a injustiça diminuiu o problema é que o sistema tem que ser um sistema que se tem visto na sua totalidade ultimamente de facto o IRS tem vindo a subir e o IVA relativamente a descer como o Sr. Doutor explicou o IRS entra em conta com o rendimento mal ou bem entra em conta com o rendimento o IVA nunca e quem diz o IVA diz o imposto de porto-lifro por exemplo lá a malta que andava automável paga independente de que se tem que andar muito automável paga muito isto por acaso se for uma pessoa muito rica que anda pouca de automóvel isto quer dizer que não podemos analisar a justiça de uma forma simplista e que as coisas muitas vezes são enganadoras ora a sua pergunta que é a pergunta do princípio será que esta forma do IRS vai-se criar a livre fiscal a resposta é muito simples não e não vai porque não se fez uma reforma da despesa porque o problema está na despesa porque o Estado não consegue controlar-se mas não consegue controlar-se desde o Muzinho da Silveira desde que nós temos democracia em Portugal nunca conseguimos e portanto esse é que é o problema e por isso é que não vai haver a livre fiscal nem pode haver a livre fiscal aliás ouvimos esta semana o relato do Vítor Gaspar sobre os problemas orçamentais do século XIX Perdoem-nos aqui uma questão eu penso que já que formulou a questão primeiro na simplificação penso que é um chavão tirando algumas questões como a professora Freira do Amaral mencionou que são complexas pela sua própria estrutura por exemplo um contrato de swap uma casa não diria tanto mas se adquiriu a casa por doação se adquiriu a casa por aquilo nós chamamos por sistema gratuito por isso se foi uma uma liberalidade o caso das doações o caso das heranças etc depois de ter que pagar não é assim muito difícil o valor que é o valor a considerar é o valor que foi considerado não é muito difícil para quem sabe estamos de acordo estamos de acordo mas essas coisas quer dizer o próprio funcionamento delas penso que também terão que carrear e terão que ser feitas por quem entende porque para não ser feitas as situações eu penso que há aqui um dado que eu penso que é interessante e que vale a pena também começar a refletir nele por que as grandes diferenciações das taxas liberatórias no domínio do IRS é uma questão que a comissão deverá analisar isto vamos lá ver o que são taxas liberatórias são quem paga o rendimento faz logo a retenção de um valor e depois a pessoa consoante o seu interesse integra engloba no seu rendimento ou não engloba isto é se tiver rendimentos de outras fontes engloba no rendimento aquele montante ou não engloba consoante as situações ora isto gera que gera que haja rendimentos que sendo são exclusivamente sujeitos a taxas liberatórias e que não são sujeitos a taxa de enquadramento de IRS por isso eu posso ter rendimentos de trabalho a pagarem 48% a pagarem a taxa máxima e posso ter rendimentos dos capitais a pagar os pesos que agora são 25% 25 ou 26 ou 26,5 a pagar 26,5% para bem será que se justifica esta diferenciação toda 26,5 para 48% por exemplo a mais-valia que mencionou aqui mas por exemplo o rendimento de prédios que agora é tributado autonomamente à taxa de 28% será que justifica a diferenciação fiscal não vou dizer que Portugal não precisa de animar o mercado da Constituição Civil até pelas implicações colaterais que ele tem não vou dizer isso mas que diabo parece que quando há dificuldades o professor César das Neves os primeiros a pagar são sempre eu costumo dizer isso de outra maneira sou professor costumo dizer epá isto é barato é simples é barato e vai a milhões basta uma portaria assinar uma portaria dizendo taças do IRS ou do IRS bônus são estas vai nada sendo que é verdade que infelizmente para aí mais de quase 60% dos portugueses não pagam IRS acaba por não pagar porque não atinge rendimento suficiente mas olha que então há muitos a pagar demais porque para o valor que eles têm cobrado há muitos a pagar demais relativamente isso que foi um bocadinho resultado do enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar agora perguntava o professor César das Neves levanta aqui uma questão que é questão de fundo eu penso que o professor Vítor Moraes enquadra bem a questão isto é o IRS ou melhor dizendo os impostos são necessários na proporcionalidade direta da despesa agora nós não temos muita tradição de questionar a despesa e acho que era tempo de alguém dar seriedade a isto não tenha havido seriedade da despesa pública portuguesa e era tempo de alguém assumir isto de peito aberto dar transparência ao funcionamento da vida pública mostrar aos portugueses por exemplo porque não quando eu vou a um tribunal tenho um juiz tenho um tribunal quando vou a um hospital a pessoa quando sai deveria ter alguma informaçãozinha quando o senhor aqui veio isto custou ao Estado custou-se isto para as pessoas também terem uma consciência de cidadania porque eu sou professor eu estou de acordo com si mas eu costumo para isto estou de acordo com si quanto às taxas de trabalho de votação sobre trabalho em Portugal e em outros países da comunidade mas eu formulo esta pergunta de outra maneira eu nunca pergunto o que pago o senhor professor pergunto sempre o que é que recebam em troca por o facto de pagar e o que é verdade é que os portugueses pagam ou pagavam menos do que pagavam outros países mas na verdade recebiam em troca muito menos do que os cidadãos de outros países e por isso na prática acabavam por pagar mais porque esses países ou sei lá um cidadão da Dinamarca está doente não tem problemas nenhum vai ao médico tem médicos que a dispor tem remédio medicamento só a dispor tem essas coisas este cidadão paga 50% não sei quanto neste momento não fiz esse trabalho mas este cidadão vê refluir para ele vê o regresso que tem para ele quando ele tem necessidade disso da carga fiscal que suporta em Portugal infelizmente um cidadão está doente vai ao hospital de novo vai-se embora quando se é amanhã vem a cantar o imposto paga tudo o resto o senhor César das Neves depois do que aconteceu com a reforma do IFE falava há bocado que não acredita que haja um livro fiscal com esta reforma do IRS depois do que aconteceu com a comissão de reforma do IRC que acabou por propor uma descida das taxas que o governo aparentemente acompanha até em consenso político o maior partido da oposição acha que alguém vai perceber que o trabalho desta reforma do IRS não culmine com uma descida de taxas? eles já estão a avisar que não e precisamente por causa disto claramente queriam fazer uma jogada no primeiro desde o princípio que se falava nisso eu vou ter a jogada política com o PS ou ajudas ou não ajudas se não ajudas vai dar um subjetivo aos impostos eles acabaram por ajudar não é? porque isso é uma jogada política desta vez a ideia era dizer vai, vamos fazer aqui nos ajustamentos mas não vamos mexer nas taxas já estão a parar o caminho para não mexer então as pessoas percebem ou não percebem vão pagar na mesma enquanto a gente não descer a despesa o problema do orçamento português há muitas décadas é a despesa só temos esse problema tudo o resto sai daí mas aí não se controla e ninguém quer essa transparência o problema é os serviços não querem transparência os hospitais não querem transparência as escolas não querem transparência toda a gente se sente com direito e é um dia em que haja transparência começa-se a ver isso e as pessoas começam a reparar o último momento em que isto aconteceu foi no primeiro ano do governo de Sócrates mas nesse Sócrates fez isto muito bem feito e começou a pôr cá fora primeiro em discurso e até nos jornais quanto é que ganhava na ADSE quanto é que ganhavam os funcionários e as pensões que havia não se lembra da caixa de saldo de pós pôs aqui fora um conjunto de informações sobre despesas do Estado foi a última vez que eu vi isso e aliás talvez a primeira que eu tinha visto antes e as pessoas começaram a ver mas espera aí foi muito bem feito o Engenho de Sócrates fazia isto e as pessoas começaram a perceber mas espera aí quando é que está o dinheiro e como é que estes senhores estão a ter etc e conseguiu depois infelizmente não continuou mas ele conseguiu realmente pôr cá fora um conjunto de transparência de informação sobre a despesa e fez algumas reformas depois a seguir as coisas descambaram mas foi o último momento em que eu vi algum movimento nesse sentido mas eu acho que agora ainda por cima se não se fez com a troika não estou a ver que se vai fazer sem troika não acredito estamos a fazer obrigado professor Ferreira Moral este consenso político que houve em torno da reforma do IRC acha que poderá ser possível para uma reforma do IRS não sei sinceramente porque aqui pode haver questões políticas de fundo porque o IRS tem mais talvez é mais nítida a relação com concepções diferentes do que é por exemplo uma distribuição justa de rendimento depois de impostos e coisas desse tipo porque as próprias discussões têm muito a ver com questões políticas e ideológicas portanto para mim não seria de estranhar que fosse difícil o consenso político isto não estou a falar agora das taxas cheiras estas ou ser mais baixas então penso que também não é esse o aspecto fundamental agora claramente por exemplo o número dos cabões é algo que há concepções diferentes do ponto de vista político-ideológico e portanto não é um domínio onde seja muito fácil obter um consenso embora não seja impossível Mas não era importante também tal como se defendeu para o IRS para o IRC também para o IRS que haja aqui uma certa estabilidade fiscal é um termo que ouvimos muito falar muitos empresários no caso do IRC se queixavam que mais que o valor da taxa mais que a taxa era um problema também de estabilidade saber com o que é que conta a estabilidade fiscal é sempre desejável que a pessoa saber o que é que conta mas apesar de tudo penso que aqui não estão em causa decisões de investimento quando muito podem estar decisões de investimento em habitação mas nós já sabemos que o setor da habitação é um setor que vai demorar muito tempo até ter uma nova dinâmica no resto não estão em causa decisões de investimento podem na questão de capitais pode haver aí uma questão de ser mais competitivo ou menos competitivo face a outros outros temas fiscais mas não me parece que a estabilidade fiscal embora sendo importante como digo eu como cidadão gosto de saber que tem alguma estabilidade mas é diferente apesar de tudo se vai comprar a carro se vai comprar a casa se vai o que não se emprego não estar a esperar de uma coisa e depois mais tarde mas tarde ver-se a flita no IRS não será tanto assim portanto embora seja desejável essa estabilidade penso que não se põe ao nível do IRC partilho desta opinião penso no entanto que se está a se levantar aqui uma questão que é uma questão pertinente e que tem a ver com o investimento também que é aquilo que nós chamamos que quadra é que os investidores podem esperar em Portugal pois tem daqui a 3, 4, 5 anos que quadra é que eles podem esperar em Portugal sabemos que estas coisas não se fazem do dia para a noite são programadas são planeadas e são naturalmente feitas com enfim com a perspectiva de longo prazo e o que se passa em Portugal é que tem havido uma instabilidade fiscal muito grande basta nós vermos os nossos códigos e outro dia mandei os meus serviços fazer uma recolha e no prazo de 2 anos houve qualquer coisa com centenas de alterações aos códigos tributários a legislação tributária mas centenas de alterações quer dizer é praticamente impossível numa área destas qualquer profissional com rigor dizer não eu domino bem o IRS eu domino bem o IVA domino bem o IRC quanto mais o cidadão e quanto mais o cidadão mas eu penso que isto volta outra vez ao velho problema que é assim quem governa tem que se convencer que gera alguma coisa que não é sua e tem que ter preocupações de quando está no governo muito mais acentuadas do quando está de tirar a sua própria coisa porque quando nós vemos infelizmente a nossa orçamentação a nossa conta pública o nosso orçamento de Estado ninguém sabe é muito simples fazer a orçamentação no Estado quanto é que eu estou no ano passado foi 5 qual é a tendência de aumentar põe lá mais 5% quanto é que eu estou foi 10 a tendência de diminuir para atirar a 10% ninguém tem uma certeza eu tenho aqui uma estrutura que esta estrutura tenha esta missão justifica-se ou não se justifica esta estrutura que benefício é que os cidadãos tiram dela porque só com uma coisa com este rigor e com esta vontade é que é possível um governo reformar serviços e pôr um Estado ao serviço dos cidadãos porque se não houver cidadãos não precisamos de governo para nada seguro não é por isso o Estado tem que estar ao serviço dos cidadãos naturalmente com as diferenças que há entre os cidadãos e nos objetivos da própria sociedade mas o Estado tem que estar ao serviço dos cidadãos e o que nós pensamos eu acho que o professor com toda a sinceridade espero a algum prazo que a introdução das normas internacionais de contabilidade que agora muito falado e que estão em discussão na Comissão de Normalização Contabilista por isso as IPSAs ou as EPSAs que o senhor quiserem mas enfim que venham diretamente da IFAC ou que venham por alteração da comunidade europeia penso que poderão introduzir em Portugal alguns sentimentos sobre o professor César das Neves eu não diria alguns sentimentos eu diria alguma necessidade dessa transparência alguma necessidade que as pessoas têm que sentir a necessidade de serem transparentes porque alguma necessidade de rigor e eu tive uma reunião com o senhor secretário-estado do Tesouro que enfim a entidade que está nesta matéria e fiquei muito entusiasmado com a vontade que veio no senhor secretário-estado do Tesouro de produzir alterações quanto a estas temáticas e eu acho que era interessante duas coisas primeiro e muito bem alterarmos o pensamento português nós discutimos em Portugal muito um orçamento um documento previsional um documento sujeito a contingências de 365 dias de execução e sujeito também às conexões que a nossa economia tem com outras economias fazemos um debate alargado e parece que dá-nos como factos o que são intenções e depois não ligamos nenhum à conta de gerência aparece a conta de gerência e a própria Assembleia da República leva 5 ou 6 anos a aprovar a conta de gerência do governo quer dizer mas isto não é desculpar-me mas pode ter tudo menos rigor Domingos deixa-me só fazer-lhe uma pergunta que é importante tem de alguma forma a ver com o que estamos aqui a discutir todos os anos dos nossos impostos neste momento para aí 8 mil milhões de euros vão para pagar serviço da dívida da dívida pública é quase um dos nossos maiores ministérios temos estes manifestos primeiro um nacional agora um internacional como é que como é que se posiciona face a este pensamento das diferentes personalidades que assinam estes manifestos defende que deve haver uma renegociação da dívida de prazos e juros Olha, isso é matéria que os seus professores sentam-se muito mais à vontade que eu sou economista e eleciona nessa área e sentam-se muito mais à vontade que eu eu penso sinceramente já o tive a oportunidade de o dizer eu penso que Portugal se tivesse alguma proteção nesta fase de saída pelo menos algum como é que é dizer caso precisasse de alguma muleta que pudesse apoiar-se nessa muleta penso que isso seria positivo não sei como é que lhe chamar se lhe chamar seguro chamar uma espécie providência por um 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 calcular seja lá o que for mas alguma mas em relação à dívida pública defende que aquela que o governo devia tentar renunciar quando defende quando defende estas personalidades em 1911 em 2011 escrevi eu enfim tenho um artigo no diário económico escrevi eu no diário económico assim não morrer da doença mas morrer da cura e quando em Portugal e estou contra isso sempre o disse quando em Portugal se pretende reequilibrar uma economia que levou quase 40 anos a desequilibrar esse próprio equilíbrio neste espaço de tempo tão curto vai criar muitas 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 equilibagens e por quanto penso que se houver condições de renegociar de reencodrar este processo todo eu lembro-me apenas um meu professor que me dizia muitas vezes e aí o Pascal Profan que diz o interesse de um investidor são dois interesses o interesse do investidor são dois é primeiro que o que tem renda primeiro o que empresta que receba e o que empresta que renda dinheiro e se rende dinheiro que renda dinheiro o mais tempo possível ora se nós já dissemos aos nossos investidores que éramos gente séria gente honesta pagados a quem devemos se nós já lhes dissemos que queremos fazer reajustamentos para reequilibrar a economia e por quanto não não daremos as expectativas que nós colocam então era o interesse deles também prolongar muito tempo a rendibilidade do seu dinheiro temos cinco minutos péssimos bem eu diria estou ouvindo três coisas muito rápidas primeiro eu acho que tem razão que a dívida está numa situação que é dificilmente sustentável e isso que é verdade agora acho extraordinário que olhem tanto para os custos desse lado e não olhem para os custos da reestruturação a reestruturação da dívida não é de borla não é almoço grátis nós temos custos na reestruturação e é isso que não é considerado quer dizer em um lado nenhum se diz isso diz que esta dívida é sustentável portanto vamos reestruturar sobretudo o que é inacreditável é nós andámos as permenos que nem doidos desde 2011 para conseguir não reestruturar foi isso que era a altura para reestruturar é debaixo da troika a Grécia já reestruturou duas vezes nós já suportávamos este custo todo para não reestruturar e agora que estamos a sair e não foi por amor aos nossos credores foi porque os custos da reestruturação são caríssimos a primeira coisa que acontecia se nós reestruturássemos é as taxas de juros subiu por exemplo aquelas que nós andamos a ver se dissessem sobem imediatamente como é óbvio durante uma data de tempo muito pouca gente vai querer emprestar a um tipo que depois a seguir não cumpre as regras que é isso que quer dizer reestruturar é dizer olha eu pago mas não é já e termino com outro pequeno detalhe reestruturar é falir não se pode reestruturar para não falir porque um país não é vendido em asta pública hoje já foi mas hoje não e portanto a única maneira de falir é reestruturar vamos assumir falimos não conseguimos pagar vamos ter que pagar mais tarde a última vez que nós falimos em 1891 o que nós fizemos foi uma reestruturação dessa dívida há 10 anos a negociar em 1912 aceitá é isso que é falir portanto não vamos brincar com as palavras reestruturar a dívida é falir professor Ferreira do Moral rapidamente temos poucos minutos a questão é posta normalmente em termos de sustentabilidade da dívida mas sustentabilidade é sempre um conceito um bocado vago porque os mercados têm um conceito de sustentabilidade que é muito volátil pode ser pode o país estar bem e no dia seguinte os mercados desconfiaram em qualquer razão e vice-versa e eu acho que é preferível equacionar as coisas daqui o que é mais concreto e claro e o que é claro e concreto é que a gente tem de cumprir determinadas condicionantes do tratado orçamental e que tem a ver com a dívida e com a redução da dívida para 60% do PIB dos atuais 120 e tantos por cento para 60% do PIB em 20 anos ora para isso a questão da reestruturação pouco serve porque se se tratar apenas de alargamento de prazos e redução de taxa de juros porque a dívida manter-se-á não é? portanto será o mais tarde manter-se-á sem a dívida no tempo e os juros poderão ter alguma descida mas suponho que não será muito significativo aquilo que teria impacto seria de facto um perdão de dívida mas do meu ponto de vista isso não é uma boa solução que tem consequências a prazo mais graves agora também é verdade que o país tem uma margem muito estreita porque eu também não acredito que se consiga cumprir as condicionantes do pacto de estabilidade por isso é que a minha solução é aquela que já sabe que é a saída do erro porque eu acho que não temos possibilidade de cumprir as condições do pacto de estabilidade e não temos possibilidade com o significado fazer uma renegociação da dívida embora ela possa ter algum efeito positivo no outro aspecto eu acho que há sobretudo agora neste segundo manifesto que apareceu hoje com a sobre internacional há aqui também uma habilidade muito grande nestes manifestos que é nós estamos a falar com o povo de português ou estamos a falar para a União Europeia é que dizer à União Europeia o excesso de peso da dívida vai dar cabo destas economias que por sua vez não conseguem depois ajudar o resto da Europa a crescer e portanto todos vamos perder com isto e portanto vamos aqui arranjar uma maneira de gerir esta coisa de outra maneira os eurobonds há várias propostas em cima da mesa isso parece uma coisa inteligente mas para isso não vamos poder dizer nós os portuguesinhos vamos cá a restaurar a gente se calhar não paga e é muito estúpido porque nós somos muito pequeninos se nós começamos aqui a dizer que nós só não vamos pagar aqui com ferro a braço não vai correr mal portanto é uma estupidez eu sinceramente não percebi naquela era um objetivo isto é para chatear o governo é para chatear a Europa e a Merkel quem é que eles pretendem com isto simplesmente dizer não é sustentável vamos restaurar é como o João disse quer dizer sustentável quer dizer o quê? há muitas coisas diferentes não quer dizer muito a resposta mais inteligente parece-me ser a doutora Teodora Cardoso que diz vamos é reestruturar a economia e não reestruturar a dívida porque de facto o problema está no crescimento da economia não está na dívida só queria deixar-me tal uma coisa independente de eu discordar com discordo que acho que isso só não vai resolver o problema agora acho que as pessoas têm todo o direito de fazer um manifesto que entendam e não têm que ser acusadas por isso de serem como foram acusadas por algumas alguns lotas de isto e daquilo eles têm todo o direito e fizeram e é bom que haja debate sobre esses materiais Doutor Domingos Azevedo temos 40 segundos para fechar o programa perguntava-lhe só uma coisa já está há muito tempo nestas lides nomeadamente à frente da Câmara dos Técnicos da Ordem agora é a Ordem dos Técnicos oficiais fontes entretanto lidou com Vítor Gaspar lidou com Maria Luísa Alquerque penso eu que tenha lidado notou alguma diferença entre os dois ministros? Não porque não tenho primado muita proximidade com eles não noto grande diferença sinceramente acho que a orientação é exatamente a mesma é ir buscar dinheiro a quem trabalha Isso decorre também um bocadinho na situação com o país vivo ou acha que... Eu acho que haveria aqui outras opções eu acho que haveria outras opções e essas opções penso que já se esgotou neste momento o não trazê-las para o processo e era a altura de se trazer para o processo frisei aqui algumas já um bocadinho aliás é por isso que eu penso que o consenso é mais difícil que o consenso político porque são opções Eu acho que friquei aqui algumas por exemplo rendimentos porque não não digo que seria tributar de imediato por exemplo os rendimentos dos capitais iguais aos rendimentos de trabalho mas porquê manter esta diferenciação tão grande? Porquê manter esta diferenciação tão grande? Porquê pedir a uma classe de rendimentos um esforço tão exagerado e deixar as outras classes sem esse mesmo esforço? E por isso não vejo diferenciação entre eles com toda a honestidade não vejo Doutor Migos Azevedo agradeço a sua presença neste programa mais uma vez agradeço também aos nossos comentadores residentes foi o Contas Certas voltamos na próxima semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí